Hoje a Dona Mari vai trazer um assunto, olha, de relevância, porque eu nunca pensei nisso. Olha que coisa, né? Poços artesianos. Mari! Olá, está começando mais um A Casa é Sua e hoje nós vamos juntos, é, eu, você e todo mundo aí de casa, saber tudo sobre poços artesianos. Aqui junto comigo está o Bruno Patrese, ele que é sócio-proprietário da empresa Hidropoços aqui de Três Lagoas e vai estar tirando todas as nossas dúvidas deste assunto. Bruno, seja muito bem-vindo à Casa é Sua. Olá, obrigado, obrigado pelo convite e vamos aí esclarecer todas as dúvidas, né? Olha, o Bruno já é conhecidíssimo aqui em Três Lagoas, quem olha esse rosto, a gente estava até aqui batendo um papo nos bastidores, a gente lembra logo de várias ações que são feitas aqui em Três Lagoas, mas o Bruno também trabalha com poços artesianos. É, é isso, como a gente estava conversando aqui, né? É um negócio que vem de família, né? Que passa de geração em geração, a gente cresceu aprendendo e trabalhando com esse ramo aí, que é o poço artesiano, o poço semi-artesiano também, que tem uma... vamos começar já explicando a diferença. Uma diferença, né? De um poço semi-artesiano para um poço artesiano, né? Que poço artesiano, geralmente é aquele poço que você fura, que você atinge um nível de água profundo, que a água sai tipo petróleo, sabe? Então a água, ela sai sem o auxílio de bomba, sem nada. E o poço semi-artesiano, que é o que a gente mais conhece, que é o que a gente faz aqui, mas que é o que você tem que colocar o sistema de bomba para puxar a água, que é o mais comum. Que legal, Bruno. E conta para a gente, né? Qual que é a principal finalidade hoje do poço artesiano? Quem que procura? Quem tem grandes empresas? Empresas, assim, que tem grandes abastecimentos, né? Ou apenas aquele consumidor que quer economizar na água de casa? Eu acho que ambos, né? Não tem, é um ramo, como eu estava te falando aqui em off, é um ramo que pode ser uma pessoa que tem uma simples residência, mas ele quer uma pressão, ele quer uma água com bastante pressão para lavar a área, para encher a piscina, ou para alguém, para um microempresário, para um empresário que tem uma empresa grande, que precisa de bastante água, né? Um alojamento, um restaurante, um hotel. Então, todos os segmentos, hoje em dia, fazem-se o uso de um poço semi-artesiano. Bacana. Ele pode ser furado em qualquer lugar, Bruno? Ou existe, por exemplo, a Mari tem um terreno, mas ele tem que ter tantos metros quadrados? Como que funciona? Não, pode ser em qualquer lugar. Hoje nós disponibilizamos de três tipos de máquinas diferentes, né? Nós temos uma máquina, que é a maior de todas, que ela fica em cima de um caminhão mesmo. Ela é um caminhão, a gente usa mais para furar em fazendas, sítios, terrenos, que não tem nada que impeça, então a gente chega com a máquina, ela é a mais potente, digamos assim. Temos uma média para lugares que não tem muito espaço e temos uma bem pequenininha mesmo, que um metro e meio, dois metros, a gente consegue passar. Se você tem um corredor de um metro e meio, dois metros, a gente consegue passar com ela, desmontada e chega no local e monta. E tendo esse espaço aí, pode furar em qualquer lugar aqui. Que bacana, Bruno. Quanto tempo demora para entregar o poço prontinho o funcionamento? Depende muito? Depende. Em 90% dos casos, um dia. Um dia? Um dia ou até mesmo, se tudo correr bem, meio período. Gente! É, é bem rápido. Muito rápido! Eu digo assim, se tudo correr bem, porque acontece de quebrar uma peça da máquina, de estourar uma correia, ou a gente pega um terreno muito arenoso, uma areia que a gente costuma chamar de areia manteiga. Ele é um terreno, bem areia de praia mesmo, assim, e a máquina, a broca vai furando, ele vai tampando, vai furando, ele vai tampando. Então a gente tem que entrar com um produto dentro desse poço pra consolidar ali o orifício, o buraco ali, pra que não arene, pra que não entupa. Porque senão você vai furando, ele vai entupindo. Você tirou, a gente vai tirando, ele vai entupindo. Ele não vai ficar o buraco. Que legal! E agora me fala uma coisa, né? Muitas vezes a gente vai e faz... Isso acho que é pra qualquer tipo de serviço. As pessoas fazem o serviço, fazem a compra, mas tem a tal da manutenção. O poço artesiano, ele exige uma manutenção, né? Ótima pergunta que você fez, sim. Inclusive, eu quero deixar bem ressaltado aqui, frisado pro pessoal de casa que nos assiste. Não basta somente você furar o poço, esqueceu e pronto, tá tudo certo. Nós, além da perfuração, nós prestamos assistência também. E nós vamos em muitos, mas em muitos mesmo. Residências, comércios, atender situações como essa, que a pessoa não faz. A manutenção correta, o tratamento correto e acaba ficando caro depois. Acaba perdendo uma bomba, queimando uma bomba, estragando uma bomba ou até mesmo um barramento, um cano. E é onde ela acaba gastando mais. Então, sim, tem que se fazer a manutenção periodicamente, de preferência, uma vez ao ano. Olha, eu ia perguntar agora já o período. Uma vez ao ano, então? Uma vez ao ano tem que se fazer essa manutenção com um produto próprio pra polso artesiano, pra polso semartesiano. A gente joga esse produto. Esse produto, ele é antibacteriano também. Então, esse produto, ele balanceia ali o pH da água, né? Ele limpa, tira essa ferrugem que vai se acumulando internamente nos tubos. Quem não fez, pode ficar atento, pode estar solicitando aí um orçamento com a gente, que a gente faz, porque sai mais barato depois, pra não sair mais caro. Olha aí, gente. Então, tudo sobre postos artesianos aqui com o Bruno Patrese. Bruno, agora me fala sobre a Hidropostos, né? Tem o pessoal de casa que tá nos acompanhando, nos assistindo. Como encontrar, onde fica localizado? Pode passar também o contato pra eles? Sim, maravilha. A Hidropostos, ela é a pioneira aqui em Três Lagoas, né? Mais de 30 anos de experiência nós temos aqui. Praticamente aí 90% dos postos aqui perfurados em Três Lagoas são perfurados por nós. Esse nome, essa experiência de 30 anos já que a gente tem de carreira, nos proporciona isso, né? Nos garante poder estar fazendo, dar essa tranquilidade pro cliente, pra ele receber o que ele tá pagando, né? E a Hidropostos, ela existe pra isso, né? Pra matar a sede das pessoas e atender a necessidade delas. Você que nos assiste, quer entrar em contato, quer fazer um orçamento sem custo nenhum, pode estar ligando no 67 99284 7598. Temos WhatsApp também, pode estar mandando um WhatsApp lá. E nós, viu, Mário? A gente atende dia de domingo, o que tem de fazenda que liga pra gente é... É, eu imagino. No final de semana, ah, vocês atendem, não, não tem problema nenhum, não. Não tem como deixar a pessoa sem água, né? Com certeza. Aí nós vamos, é sábado, é domingo, é feriado. Tá certo, maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter aberto aí as portas pra gente falar um pouco da Hidropostos. E eu te espero aqui mais vezes pra falar de inúmeros assuntos. Maravilha, obrigado pelo convite e pensou em poço, pensou em Hidropostos. Olha aí, gente, então já anota o telefone, todas as informações. Essa matéria também sobe pro portal RCN67. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só acessar por lá. Beijo e até o próximo A Casa Sua.